A exposição dos intendentes e dos prefeitos de Santo André é o presente da prefeitura neste mês de maio no saguão da prefeitura. Suzana, nós tivemos um prefeito que foi caçado, foi o impeachment do Oswaldo Gimenez. Foi o único caso? Foi, foi o único caso. Na realidade, já naquela época, década de 60, ele ficou de 1960 até 61, ele ouviu algumas questões relacionadas à forma como ele gerenciava a cidade, então, alguns problemas, mau gerenciamento, então a Câmara solicitou o impeachment, ele demorou, né? Mas, de fato, se comprovou esse mau gerenciamento do dinheiro público, e aí, então, ele foi tirado do poder. Você sabe, Suzana, eu recebi do Armando Martins, ele foi um grande fotógrafo, né? da esquerda, né? Ele fotografou, por exemplo, o comício lá de João Goulart na central do Brasil, que foi, assim, a gota d'água para fazer o golpe militar. Ele me deixou uma coleção de fotos do dia em que houve a retirada dele, né? São quase 50 slides. Eu acho que é uma coisa bem legal que eu vou repassar para vocês. E o Saulo estava lembrando, que estava lá montando, começando a montar lá no finalzinho de abril, começo de maio, a exposição, e, de repente, aparece o neto de um prefeito e falou, ó, tem uma foto dele de frente. Quem é esse prefeito? Era o prefeito Baroni, né? E, quer dizer, um encontro, assim, casual, mas que mostra a grande importância do fato de que a exposição esteja na praça de atendimento da Prefeitura Municipal de Santo André, porque exatamente a impressão que a gente tem, percebendo a história, é de que o ABC, apesar de todos os conflitos em relação a São Paulo, também sempre se configurou como um lugar de passagem, e as passagens fazem a poesia da cidade, né? Então, isso remete ao fato de que essa exposição leva o caráter da pesquisa a uma perspectiva de busca permanente, onde a própria população das cidades do Rio Grande do ABC vão poder contribuir, né? E a gente está preparado para acolher essas informações que vierem junto com a visitação. A Suzana até falou no intervalo. Essa exposição, ela é um exercício em plena construção. É, né? A gente vai aprimorando, aprimorando, aprimorando. A pesquisa é isso. A pesquisa é isso. É isso que é o bom de uma pesquisa, que você não acaba nunca com ela, né? Você sempre tem... Secretária, colocando no site, quer dizer, gente andreense lá de Bruxelas ou de São Carlos ou do... esse pessoal vai ter essa oportunidade também de participar, de opinar, de falar olha que legal, né? Tá faltando isso, eu posso contribuir com isso? Essa é a ideia. A gente coloca na rede e está no mundo, né? Está no mundo. E eu acho que essa questão de colocar as informações no site é muito importante por isso. A pessoa não precisa ter o acesso físico ali na praça de atendimento enquanto a exposição estiver lá ou no momento que ela estiver permanente em outro local, se for o caso. Mas ela pode acessar isso virtualmente e contribuir, né? A gente tem o e-mail no site da prefeitura, ela pode entrar em contato através do e-mail. Tem os contatos do Museu de Santo André também. Legal. Suzana, o que que está faltando? Em 1899 já tinha máquina fotográfica, mas não tinha carteira profissional para botar 3x4. Que imagens estão faltando assim que o pessoal, o telespectador poderia colaborar? Então, esses primeiros intendentes, né? O Francisco José da Silva, o Giuseppe... Francisco José da Silva. O Giuseppe D'Ausotto também nós não temos, né? O Oliveira Lima, mais popular, a gente já tem a imagem, né? O Luiz Pinto Flacco Jr., também nós ainda não temos a imagem. Eu fiquei tão feliz, né? Houve uma possibilidade, mas não era, né? Mas não era, infelizmente não era. Esses que ficaram um pouquinho de tempo, o Estácio Pessoa, o Justino Paixão... Sabe, o Justino Paixão, eu acho que o Estadão publicou. Ah, que bom. Porque ele era de São Paulo, era do Partido Socialista, seria... Naquele 33, parece, né? Dá uma olhadinha lá no... Não vai ficar tão boa a imagem, né? Ah, então é bom. É sempre... A gente está à busca, né? A gente está à busca. Muitas dessas imagens que o Saulo vai estar apresentando, também acabam sendo fotos de jornais. Nem sempre elas já estão tão bonitas, né? Com uma qualidade tão boa. Então, de repente, a pessoa... Elas vão ficar grandes? Qual o tamanho, Saulo, das fotos? Elas variam, evidentemente, dentro de um aspecto expositivo que respeita quem vê as imagens, né? Mas o registro que melhor pode ser apontado qualitativamente dessas imagens é a memória que elas trazem, né? Então, a gente prescinde, às vezes, da possibilidade de ter uma boa fotografia em função da maneira como essa imagem foi apropriada no tempo e a possibilidade de alcance da pesquisa, né? Mas há, por exemplo, imagens que revelam outras características da figura dos prefeitos. E essas também foram colocadas lá. Os tamanhos variam, né? Mas a dimensão histórica das imagens é muito potente. E essa é a maior graça e sentido que essas fotografias têm. Secretária Simone, o prefeito João Vameli não está curtindo esse trabalho? Ele está adorando. Ele está adorando? Está adorando. Sim. No dia da inauguração ele vai estar presente? Estará presente. Fazer uma festa? Estará presente. Teremos uma festinha, né? Ali para os convidados. Sim. É uma vontade dele também ter essa exposição, nem sei se nesse formato de exposição ou num formato mais permanente, mas ter, colocar público uma pesquisa sobre os prefeitos de Santo André. É uma vontade de ouvir o João Vameli. A generosidade dele, né? A generosidade dele, né? A generosidade do prefeitos, né? Ah, eu não vou colocar a foto dos meus adversários por ele, não. É aberto. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ficar de fora. Nós temos as imagens, estamos colocando as imagens, estamos procurando as imagens que faltam e as informações que temos estão lá também e serão sempre sendo complementadas. Simônio, e você é de onde? Eu sou de Santo André. Nasci em Santo André? Nasci em Santo André. Hoje eu moro em São Bernardo, mas eu nasci em Santo André. O Saulo, esse sobrenome, Beli Omni, a gente vai lembrar do craque do Corinthians Paulista, né? Que foi da seleção brasileira. Ele tem um grau de parentesco com você? Tem, tem um grau de parentesco. Talvez tio avô? É, pode ser, assim. Eu não vou me lembrar, mas se eu não me engano ele era primo do meu avô. E meu bisavô é o filho de Beli Omni. Vocês sabem que há anos eu venho falando assim. Há uma foto em que aparece o goleiro, o alfo direito e o alfo esquerdo. Os três de Santo André. O goleiro Oberdan Catani, que era do Palmeiras. Palestra Palmeiras. O Beli Omni do Corinthians. E o lateral esquerdo, não estou lembrando agora, era do São Paulo. Eles iam treinar juntos, não havia briga, iam de trem, não havia o profissionalismo. E há uma foto deles na seleção brasileira. Pelo menos em dois jogos, teve um trio de Santo André na seleção brasileira. Vou te explorar. Essa foto podia ser transformada num pôster para ser colocada lá no Bruno Daniel, no estádio. Para lembrar para as novas gerações, né? Sem dúvida. Você acha que é possível? Sem dúvida. Posso te passar a imagem? Claro. Então tá bom. Suzana, e você, Suzana, de onde que você é? Eu sou andreense da Gema. É mesmo? Três andreenses? Que bairro você nasceu, Beli Omni? Eu nasci no centro, na Avenida Perimetral, né? A Simone. Vila Assunção. Campestre. Campestre. Tá bom. E o tempo esgotou. É muito rápido. A gente só tem que agradecer a presença de todos vocês, convidá-los para o próximo Memória na TV, aqui na TVT, e convidar principalmente para que vocês prestigiem essa exposição. É uma coisa muito bonita que conta a nossa história. E se conta a nossa história, nós temos que ficar felizes. Até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.